Boa noite! Oi, oi, oi! Olha quem tá atrasado aqui de novo, né? Boa noite! Quem tá me ouvindo aí? Ergue a mão! Olha o Hunter, não pode ouvir o começar live! Boa noite, Fernando, boa noite, Andréia, Glace, Ana é a primeira a compartilhar! A Glace, Ana é a primeira a comentar também, depois logo em seguida já vem a Thaís, toda linda, maravilhosa! Boa noite de Gatona, boa noite, boa noite Geraldo, e aí Edson, boa noite Leandro, tá me ouvindo, Glace? Hoje nós estamos aqui no mapa novo, galera, esse mapa é mó lindo, meu, sério, estou apaixonadíssima nesse mapa, hein! Boa noite, Jeffrey, de hoje estou aí, muito bem! Tá com calor, Paula, aqui tá frio, hein! Pô, demorei na primeira a compartilhar! Edilson, e Gleiciane apertando bastante o coração, tá subindo a fotinha! A fotinha do Moisés também, boa noite, Larisson! E aí, Emanuel? Oi, Vitor Cardoso, salve best Zaza! Amei o mapa e o caminhão! Mapa novo, caminhão aqui, gente, esse caminhão aqui é o Scania 113, essa carga aqui é do Giovanni da WG 3D Mods. O mapa é novo, galera, eu acho que vocês vão curtir, porque ele tem umas rotas, assim, bem reais mesmo, sabe? Oi, Adélcio, boa noite, Eládio! Ó, o Gabriel também achou o coração, tá subindo a fotinha! Celi Teixeira, né? Ô, tchan! Amiga, a música, a cantora tá... A mulher não tá querendo cantar não, Giovanna? E aí, Rafael Pinheiro? Vamos ver agora, salve Osmar! Obrigada, Gi! E aí, Daniel? Tá bom aí o som? Tô bem também! Boa noite, Osmar! Boa noite, Alain! Ó, o Mercedão ali, ó! Cusinaço, o pessoal parado ali no meio da estrada, ó! Ó, o amigo ali, tá indo fazer o carregamento, Lendo, cê viu? E aí, Zé, prego! Essa carga aqui, mozo? É... Esse aqui é... É linha! Ó, Neu-chan! Ai, que susto! Obrigada, Neu-chan! Calma aí! Muito obrigada pelas estrelinhas! Deixa eu colocar o Neu-chan no trono aqui! Obrigada, Neu, pelas estrelas! Ajuda demais! Olha aí, gente! Quem quiser ficar no trono aí e tomar a coroa do Neu! Exclamação 75, pra ver se liberou as estrelas pra vocês aí! Matheus, toda vez que eu tiro aqui, o Matheus tá deixando um coração, deixando um likezão! Obrigada, viu, Matheus? Oi, Leite, Rodrigo! Tudo bem por aí? Como é que tá? Hoje ela tá lenhadora! Oh, peraí! Deixa eu abrir meu negócio aqui! Essa escana é top, hein! Essa é, Jorge! Essa escana aqui eu peguei, gente! É do Charada, viu? Essa aqui é do Charada! Rapazinho que faz mod aí do Dorotrack aí! Não sei onde que consegue, não! Sei que eu vou baixar uma coisa aí! Obrigada! A fotinha do Denner subindo aí com bastante coração! Do Walter Neves também! Obrigada aí, João Esteves! Oh, mundo! Adios, maravilha! E aí, Lúcia? Tá pesado, Lúcia! Tá pesado! A da Almeida! A Rainha do Coração! Olha lá o meio da sua lindona! Boa noite, Rafael! Santarém no Pará! Galera, comenta a cidade de vocês aí! Pra mim poder fazer uma entrega na cidade de vocês! Comenta aí qual que é a cidade de vocês! Olha o Landauzão ali! Tudo pra mim, Landau! Boa noite, Vitor Hugo! Tudo bem? Oxe, Giovanna! Salve! Beleza, Neltyan! Oh, Celso! Celso Andrioli! O rei da constelação! Levanta, Neltyan! Vem, Celso, meu patrão! Leva! Gio! Quanto tempo! Como você tá? Oh, meu Deus! Levanta, Celso! Não deu tempo nem do Celso sentir o cheiro da coroa! Vem, Jean! Você tá bem! Obrigada pelas estrelas! Bem-vindo de volta! E aí, Fernanda Moreira? Jean-Bac enviou 30 estrelas! Salve! Obrigada! Salve! Obrigada, Denir! Lúcia! Rainha da constelação tirando Jean do trono! Rainha da constelação! Vem, Lúcia! Vem aqui pro trono, rainha! Maravilhosa! Beijo, Juscelino! A cidade aí do Magrinho é Paraguaçu! Salve aí pro Vitor! Carlos Alê! Obrigada, Maílson! E Marcos Dense no topo do compartilhamento! Que chá! De onde fica isso, Carlos? Alagoas, Jussara! Ah, Jussara de Alagoas! Aí, comenta aí, galera! De onde vocês são? O Nicolas é de Quaraí, Rio Grande do Sul! Oi, Antony! Como é que você tá, Maílson? Você tá bem? Ô, Jean! Bem-vindo de volta! Obrigada pelas estrelas! Oh, Jusserino! Você tá tão lindo! Obrigada, Jusserino! Nós estamos indo aqui fazer uma entrega, galera! Pra ver que hoje tem entrega real mesmo! Esse mapa tá bem legal! Isso aqui são troncos! Nós estamos indo lá pra animeira, galera! Gostou, Rodrigo? São Paulo, Jusserino! Antônio de Avaré, São Paulo! Beleza, Dani! Ó, o Rui Martins deixando bastante coração! Tá subindo a fotinha do Rui! Do Antônio Márcio! Do Paulo Joaquim! Do Antônio Campos! E do Danilo Nogueira! Danilo me distraindo! Filipins! Oh, meu Deus! Oi, Marlin! Lúcia é o nome lindo, nome da minha mãe! Rainha, né, amiga? Tinha que ser, né? Só tem rainha nessa live aí! Ei, Luiz! Manaus, Amazonas! Né, o tchau! Vai passar no Oeste aí do Paulista? Mori Marília! Vou passar! Na verdade, tô até chegando! Primeiro é perto, né? Boa noite, Rui! Tudo bem? Ixi, a Blitz! A Blitz! A Blitz! Só que a gente vai ter que descarregar aqui, galera! Deixa eu passar, deixa eu passar! Passar devagarzinho na Blitz, né? Que tem que passar 30 por hora na Blitz aqui, né, galera? Devagar, Edson! Boa tarde, Roberta! Gosta de azul? Ah, é, Oliver! Tô bem, você, Roberta! Sua linda! Tamo saindo aqui de Catanduva! Sentindo Limeira aí, ó! Deu bom! Deu pra nós passar de boa, João Carlos! Se essa carga fosse um perfume, seria amadeirado! Não, Juscelino! Tô bem, você, Antônio! Obrigada, Jean! Bem-vindo de volta! Como é que você tá? Cadê seu pai? Não era pra ser roxo? Não, amiga! É azul mesmo! Jean Bach enviou 30 estrelas O rei da constelação Levanta, Lúcia, vem, Jeanzão Pro trono, meu patrão Tavam com saudade da coroa? Obrigada, Jean! Tá bonito na foto, hein, chefe? Porra! Isso! Obrigada, Alessandra! Patrícia! É isso mesmo? E Marcelo Davilson, que tá deixando bastante coração e tá? Ah, subi na fotinha da Marcioni e da Ana Pereira! Tá calor aí, Rui? Aqui tá esfriando Aqui tá, tipo assim Durante o dia faz um pouco de calor Aí a noite vai esfriando Quantos graus tá fazendo aí, Rui? Gostou, né, o chão do azul? Hoje eu vim de azulzinho Amar tem de mil maneiras Alexia, sua lindona Salve pra você! Eu nunca vim com essa carga Primeira vez que eu tô vindo Sim, São Paulina Boa noite, Igor! Tudo bem? Como você tá? É a estrela do meu coração? Eita, Vitório! Oi, Joel! Salve, salve! O Joel tá subindo a foto dele no like aí, mano Joel deixa muito likezão Vai, caiu o dedo aí, Joel! Eita, nois! Ah, Gigi tirando a Vônia Do topo do compartilhamento Peraípa! Também é um azul aí Sim! Eu gosto de combinar tudo Amém, Igor! Como foi sua semana, né? Porque a gente quase não se falou essa semana Tava com saudade, Márcia Bem-vinda de volta, amiga Ó, ó, Fusquinha! Ó, que legal! Cês viu? Cê viu, Gabriel? Ei, Misael! Ei, rapaz! Olha! Bora, Renato! Nossa, mas eu tô sem batom Ninguém me avisa nada, hein, Igor? Você nem me avisou, hein? Foi bem? Que bom! Que bom! Já tá pronto pra cestar? Era o Everton e o Wilson Esse nome que eu tava procurando Eu quero! Eu quero! Eu quero! Deixa eu cantar, meu Depois que eu fiquei solteira Agora ninguém me segura É só Oh, não acredito, Jean Meus sentimentos, meu querido Gente, por gentileza Coloquem aí, ó GG no chat Pra vocês darem um abraço É o GG que dá um abraço? Vem aqui, Jean Me dá um abraço Jean Bach enviou 30 estrelas Meus sentimentos Mas faleceu mais vida que toca Obrigada, meu querido Muito obrigada pelas estrelas Vou colocar aqui pra você, ó Um beijinho, ó Pro Jean Um beijinho pro Jean Muito obrigada pelas estrelinhas Eu sinto muito É, o Fusquinha Turbinado Eu achei legal o... As coisas que tem nesse mapa Um abraço Isso aí, gente Deixa um abraço aí pro Jean, galera Tchau, tchau E aí, brod Como é que você tá? Obrigada, Rui, aí Deixando um abraço O Jean A Glace A Keke A Gigi A Fernandinha Glaciane Oi, Lucy Boa noite, amiga Oi, Lindeval Tudo bem? Tem o Luz CLS No topo Do compartilhamento Agora meu batom Ficou borrado Ficou desbabado Ai, amiga Sabe como é, né? Não tem Tô sem novidade Pra você hoje Na verdade Eu achei um mapa novo Esse mapa é novo Ó, melhorou, né? Obrigada, Antônio Oi, Douglas Obrigada, Lan Ih, vambora Olha, Vânia Rainha da Constelação Tá borrado, mas continua linda Rainha da Constelação Vem Vânia pro trono Levanta, Jean A Vânia que é sua coroa Obrigada, Alex 3%? Lendo? Como que você faz Um negócio desse aí? Eu só não sei Eu não lembro o nome, Rui Mas esse mapa é novo Eu não lembro o nome Mas ele é bem bonito Tem muitos lugares legais Que eu quero aprender Onde fica Mas tem muito lugar legal É, né? Ó, Tia Normal tu não saber de nada, véi E você? O que você fez de bom hoje? Hoje eu fui no mercado Comprei abacate Abacate é bom pra pé Comprei Moranguinho Tava na promoção Comprei Oxi, Juscelino Que mentira, Juscelino Alô aí pro meu esposo Que tá fazendo aniversário hoje O esposo da Vânia É Jackson, né, amiga? Que você falou Bota na aça pro Jackson aí, ó Nosso aniversariante O rei da Vânia Ó, tu vai ficar rindo de mim agora Boa noite, Elliston Rafael Namir Santos Abale E Wesley Tá ajudando a gente a descarregar Ê, Fabiana Que isso, hein? Tô bem E você, Lucy? Como é que você tá? Maravilhoso Moranguinho do Nordeste Obrigada, Igor Ela é um morango? Vem, Fabiano Levanta, Vânia O Fabiano quer sentar Obrigada, Fabiano Tô brincando, Victor Pode rir Aqui é lugar pra dar risada Pode rir Fica à vontade Nem que seja da minha cara Do meus blush mal passado Oi, Wagner Tô bem E você? Mercado aí Mamão tinha quatro Porque não cabiam Mas eram grandes Hã? Ah, uma caixa de mamão Você comprou? Alô? Um, dois, três Tentando Oi Tudo bem, Felipe? Morango com leite condensado Não, amiga Eu comi morango puro Mas a vontade de comer Com leite condensado É grande Essa live começa aí Vou mandando um áudio Com a música da zoação Quem é, Marcelo? Oi, Edmur Vai ter quatro de manhã? Claro Sim ou com certeza? Com certeza Hoje eu cheguei atrasada Porque Eu tava tentando Eu tava tentando arrumar esse mapa Desde as Uma hora da tarde Eu acho Que eu Comprei ele Daí eu vim Colocar mod Encher de coisa nele E daí eu fiquei Meio que tipo Abre e fecha o jogo Abre e fecha o jogo Tentando instalar Meu negócio foi brabo Ah, ficou com vontade de comprar? Devia ter comprado É, Vitor Oi, Cesar Boa noite Prático e desmanda Que isso, Carlos? E aí, Felipe? Hello, Amor Ah, não Não, a gente vai jogar sim Você vai sim Você não tem escolha Abraço aí Pra Ivete Chaminé Lady, call me Hi, Hulk Hulk Pensa que eu sou Josivaldo, meu amor Obrigada pelo like Vai ficar rindo agora, Paulo Agora acabou Inado mesmo Ah, agora virei o que? Patati patata Que é Tô brincando Boa noite Manda um oi Pra cidade aí De Antonina No litoral do Paraná Salve pro pessoal Do litoral do Paraná Oi, Oliabe Oi, oi Ai, meu Deus Oliveira Salve de Vanildo Nunca comeu mamão? Mentira Gostou, Antônio? Da roupa? Amanhã não posso ir Mas sábado promete Você vai passear, Brody? Obrigada, Eduardo Antônio Proença No topo do compartilhamento Tirando o Fernanda Moreira Que lindo o seu batom, Fernanda Você tá muito linda E aí, Leonardo? Ô, Brody, você tá bonita também, hein? Dá um real O Wallace Soares aprendeu aí A achar a reação secreta, galera Só o Wallace deixou a reação secreta aí Vamos ver se vocês descobrem qual que é E aí, Mariel? Salve, Luiz Souza Edgar Quando volta outra noite Ah, como assim? É, tu vai comer pizza, né? É, só Não é, não é, não é Pizza Oi, New PC Hi, King Saída de velículos longos Aí eu achei que era pra mim E pra lá Pra Fernanda O Cristóvão falou que eu tô levando pra Fernanda Ô, Brody, toma ele Ah, Brody Nossa, o Fusquinha tá fumando ali, hein? Olha isso Ei Como que é? Ei Ei Ei, mano Ué, tá fumando o Fusquinha, moço Que legal, cara Esse mapa tem umas coisas bem legal New PC Rei da constelação Vem, New Você entrar no trono Meu patrão Thank you Muito obrigada, New Pelas estrelinhas É o rei da constelação Tu tá levando lenha pra pizzaria, é? É, porque a Brody come uma pizza danada Ô, quer dizer Se a sua intenção for interesse Já adianta Ah, então deixa, então Tô brincando Boa noite, Roseli Felipe Fernandes Tirando Fernandinha do topo do compartilhamento Ó, obrigada, Alex Quanto tempo, hein? Muito obrigada Oi, Gilberto Salve, Rodrigo Trocou de conta? Como assim? Olha que belíssimo esse caminhão Ai Ô, Thiago Não, rapaz Isso aqui é de reflorestamento Para aí Eu achar Eu não aguento ficar com a boca Ai, que Ai, ai Tô perdida Aí, deu certo E aí, Gilberto Antônio Vou deixar pra amanhã esse áudio Ué, rapaz Manda um áudio aí Belíssima tua beleza Traz um babador aí, Thiago Tô com meia pizza aí Mas o menino que pagou Porque eles são cavaleiros Tô no arrum dos amigos desse, cara É, hoje eu tô nas estradas normal, galera Com caminhão normal Hoje eu tô o quê? Suave Fortaleza Arco Verde Bem-vindo Nem do ouro Vamos olhar Me dá uma boa noite aí, Rickson Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Boa noite, Kaleu E aí, como foi seu dia hoje? Tô testando essa música nova aí Um cheiro pra você Oxi, tu já vai, Cristóvão Acabei de chegar A lenha adora Nossa, pizza do... A lenha, né? É gostoso, né, menina? Eu também gosto, Gleice Hoje a gente sabe fazer, amiga? Pizza... Massa de pizza? Lógico que você sabe, né? Não mexe pra mim, não, mano Já entrei como? Anúncio aí do vídeo Aê, rapaz! 18 centavos E aí, Eduardo? Live de terror? Tem que trazer de volta Sério, Rui? Você tem tolerância? Ahn Oh, não Oh, Ruiô! Oh, Ruiô, Oliver! Kiva! Jovem, Mônico! Fura, viva! Jovem, Mônico! Como não amar? O rei da constelação é o Jean, lindão Vem pro trono, meu patrão Ele tá comprando o caminhão Todo pra ele Obrigada pelas estrelas Meu patrão O Daniel já pegou a popoca pra assistir nossa live Passando os carros na estrada Você viu, Carlos, que ele tá fumaciano Os carros tão fumando, cara Ei, ei, meu Ei, meu Ei, 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 meu Ei, velho Bom dia, Reginaldo O nome desse jogo, Vitor, é Eurotruck Simulator 2 Eu não lembro o nome do mapa agora Nós estamos aí com o caminhão do Charada Que é o Scanner 113 E a carga é do Giovanni WG3D Mods Tá fumaciano, rapaz Bem-vindo, Eduardo, Juan Mid, Patrício, Francisco Tá fumaciano, rapaz Sério, eu vou ficar rindo agora Ia fazer a massa Essa live é de terror Oh, qual é, rapaz Que vacile Jesus Quero saber de onde eres Eu sou de Brasil Levanta, Gia Consolation, Gia Jesus Alberto Jesus Alberto enviou 15 estrelas Quero saber de onde eres Eu sou de Brasil Muitas graças pelas estrelitas Meu coração Ô, Brody Tu tá gatinha hoje, hein Tu não me seduz não que eu vou hoje Que eu tô fácil E aí, senhor vaso Meu dia foi maravilhosamente bem, meu querido Se melhorar, melhora Legenda no Palimeira Nem é mesmo Eu tô indo no Palimeira mesmo Ó a fusquinha com o mano Olha lá Ei, meu Ei, meu Não é mentira não Tô indo no Palimeira mesmo Levar o bagulho do Felipe aqui Vai, Felipe Lança a braba Venha Oxe, para com isso que eu já tô fácil Ô, quer dizer E aí, Felipe Apertem os cintos Marcos Yasuno Boa caminha Caminha no topo Do compartilhamento Boa noite, você tá bem? Ô, vai não, amiga Eu acho, né Não sei Já passei dele Que ele não tá conseguindo passar, não William Patéz Tirando o Marcos do topo Ó, viu que bom Buenas noches Ó, sim Ah, em México É de dia Buenas dias, coração Graças por estrelinhas Em Brasil É, é, é noite Sete e meia Não sei falar sete e meia Tava rindo da publicação da Lua agora há pouco Deixei meu comentário de apoio Ah, eu acho que é assim, entendeu Essas, essas publicação coletiva Não dá certo, entendeu As músicas de 20 anos atrás A Giovana do nada lançou um Rouge lá Eu falei, que isso O pior é que eu lembrei, entendeu Ficou muito difícil pra mim Patrícia Rainha dos likes Não tá subindo a fotinha da Patrícia Do Diego Silva Do Délio Tomé Do Esmael Paulo Aqui no México é 5 e meia Para de mentira Ó, ó lá O Brody vindo com o helicóptero no jogo O Marcelo E eu também falei o espanhol Mentira, Cristóvão Tô com o Jamarra Brody Não é É que vocês usam um post coletivo, entendeu Acho que tipo, reúne todo mundo, entendeu Pra falar mal de mim Acho um vacilo isso aí Falei que tem que fazer fila da próxima vez Arrumou o quarto a prova de som? Então, mais ou menos Já tô no quarto novo, né Mas ainda não coloquei As caixinhas de ovo que fala, né Não, chega dessa música Salve, Zacaria Ah, entendi, Marcos Nossa, ainda tem bastante tempo, né Mesmo por ser nova Eu fiquei com medo de procurar Terezinha Eu fiquei com medo de procurar outras músicas deles Eu sou um astro Rumo ao non-limaço Aprendeu Silver Acho que agora foi Renato D Conseguiu, Renato Ver a lua ontem Tava top, né Dois de felicidade Que mulher bárbara Obrigada, Kaleu Ei Ei Ei, véi Ei, mano Ei, mano Ei, véi Ei, meu Rei da constelação Dono do caminhão Vem, Jean, seu lindão Eu não posso ficar de fone Que daí eu fico dançando E aí, Calixto Salve, Luizio Ah, Luizio Quem vai pagar o pedágio pra nós aí, galera Deixa o coração quem vai pagar o pedágio Luiz Eduardo Juan Carlos Paga o pedágio pra nós aí, galera Não vai dar pra ir pra você em parar, não Porque eu Eu não coloquei o sem parar aqui nesse caminhão Ei, véi Ai, véi Ai, véi Boa noite, Rê Como é que você tá? Bem-vindo de volta Deixa eu dar um cheirinho pra ver se tá cheiroso Tô doce Rogério Mendes Nathan Soares Maud Tá pagando aí também pra nós Devo ter esse vídeo com a legenda Só que eu baixei do começo desse ano Manuel, purificação Pagou pra nós aí A passagem do caminho Patrick Vieira, seu lindão E aí, Eduardo Cruz Raiz Lamparias Muito obrigada pelo seu like de todo dia Lendo brega Pois Cada dia Cada vez melhor Então viaja de caminhão Eu vi no começo da manhã Ela quase sumindo no horizonte É bem grande Você conseguiu tirar alguma foto? Adriana, como assim? Luan França Bem-vindo, Luan Como é que você tá? O Eduardo também começou a seguir Beijos, Eduardo Bem-vindo Sim É... Como é que fala? É revolução, né, Felipão? É revolução aí das músicas Brody que gosta, né? Obrigada, Luiz Pelos likezão A lua hoje tava linda Ontem à noite também tava bem bonita Ô, Brody Tu foi que hora ver a lua, fio? Kendra, 4 horas da... Era 4 horas atrás Isso era 8 horas da manhã Brody lá na... Não sei na onde lá, entendeu? Onde você tava? Oi, Jefferson Obrigada pelo likezão Deixa eu ver Tô vendo o Patrick deixando muito coração aqui O Damião também O Orion tá rindo com nós Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã, velho O que você tava fazendo acordando Quatro horas da manhã, velho? Passada rápida pra agradecer os presentes Uh, sinasso pro Renato Chegou rápido aí, né? Chegou rápido? Não, as coisas da Clean Magazine É, man Eu tenho certeza, velho Ou, quer dizer Tava nubrada aí, não conseguiu ver, não Perdão Perdão Tenho bastante trabalho hoje Então você tá na faculdade... Não, a faculdade é só amanhã, né? Mas você tá estudando, né? Beijos, re Bom estudo pra você Muito obrigada por já chegar compartilhando nossa live Mapa novo Fica essa travação da bexiga Muito obrigada Ah, capaz, Renato Nicolás Boa noite, Nicolás Como é que você tá? Uh, rei da constelação Vem, Nicolás Seu lindão É o príncipe Ô, Renato Brody, o que é isso aí, rapaz? Ui Vem, Nicolás Ofuscou o brilho da Lua e o Marama Hi, Nai Nai, Mincão Vem, príncipe Nicolás Como você tá, meu... Meu príncipezinho O que você fez hoje de bom? Nai, Mincão Obrigada, Milagre Nascimento Por deixar o likezão Eric Clayton Orlando Teixeira também Carlos Lumers Gostou, William? Obrigada O Kaleu falou também Tô bem, você Como você tá, Nicolás? Tem dormido bem? Tá descansando? Obrigada, Mário Bem-vindo de volta Como é que você tá? Gira, seu um parinha O cara cria um mapa Na cidade de Limeira, rapaz Ou é daqui Eu moro em Iracemápolis Então, tô indo pra Limeira, cara Tô chegando a 800km Mas Limeira é longe, hein, mano Perdeu o jogo aí hoje Curtindo a live Tem jogo hoje? Sério? Eu não sabia Eu não sabia Comecei meio tarde hoje Desculpa Eu achei que eu nem ia fazer Porque eu tava meio Eu tava com muita coisa assim Porque eu tava fazendo Mexendo nos mapas Aqui do jogo Mexendo nos meus mods Porque eu atualizei a versão Levou o caminhão? Quem é, Adriano? Não entendi Tava linda a Lua, né? Então, de madrugada Eu fui também de novo No banheiro, né? Aí eu acabei vendo a Lua Tava bem grandona, assim Mas Acho que ela ficou maior Mais pra madrugada mesmo, né? O que você tava fazendo Quatro horas da manhã acordada? Só curiosidade mesmo Oi, João Boa noite Hoje de manhã Tava top mesmo Nossa, isso tudo vira a Lua Hoje cedo? Eu sou de Alemanha Oh 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 Oh, meu Deus Oh Oh O rei da constelação Oh Dona do piquizão Vem, Renato, seu lindão Este é meu patrão Obrigada, re Que amorzinho Vem aqui, Renato Leva eu Leva eu Muito obrigada Obrigada, homem de Deus Muito obrigada Que Deus te abençoa Muito Muito, 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 muito E eu vou te dar a Lua de presente Tá bom? Obrigada, Renato Oh, Marcelo Que é isso aí? Boa noite Se cuida Bom estudo também, tá? Se tiver alguma coisa legal Mostra pra mim Ah, só trabalha, Adriano Sério? Pô, tô precisando passar água aqui, moço Olha aqui, ó A sujeira que tá O Brody ficou Coisando ele aí Ô, ô, Renato Obrigada, sério Se você tirou alguma foto da Lua Se por gentileza me mande Por favor Eu sei que essas fotos É muito maneira Parece a BR de onde eu moro Deve ser o KTR Gamers Certeza que é, meu querido Tirei foto 6h40 da manhã De dentro do carro E atrasado, hein Mas tirando foto da Lua Mesmo assim Ah, tem coisas que não dá pra gente perder, sabe? Nossa, eu já tava atrasado Né, vai perder esse momento, assim É É uma coisa que vai demorar pra acontecer de novo, né? Eu tirei foto também O Avonido falou que o Pocket tava até tirando foto massa, véi Ele falou Olha lá O Xiaomi tirou umas fotos bonitas, cara Do Da Lua Carga de quê? Hum Essa aqui é Graveto Boa noite, Luiz Mais uma vez Eu sou de Alemanha Oi Eu não falo Alemanha Desculpa Ei, cara Eu não... O Tiago entende Nem consegui ver, só vi as fotos Amiga Pelo menos, assim Dos mais o menor, né? Ainda que a gente conseguiu tirar umas fotos pra você ver, né? Ai, tava na faculdade Eu queria ter visto aí com o meu telescópio Nossa, acho que ia ser massa, hein? Ai, rei Depois eu vou te mandar a foto que eu tirei Na verdade, acho que eu te marquei lá no grupo, né? Pra você ver Eu não sei se você viu Mas tava bem linda mesmo O Filipão também mandou No grupo lá, né? Bom estudo, Renato E aí, Filipe? Não entendi Levezinho Ô, Levi, o pai tava dando boa noite pra você Eu falei, ô Levi, nem tá aí O senhor tá uma vergonha Eu, cinco horas da manhã na praia Moletom, calça jeans Tirando foto da lua Ih, rapaz Eu gosto também O que que é? Eu amo Eu sou daquela pessoa Eita, nóis Olha a travação Nossa Mapa novo, galera Mapa novo Vai ter isso aí mesmo É... Eu sou daquelas pessoas, entendeu? Que tipo, acorda de madrugada Pra ir ver algum evento Que tem no... No coisa Que tem no céu Tipo, chuva de meteoro Eu gosto de acordar umas três horas da manhã Pra poder ver a chuva de meteoro Que é onde tá É o horário de pico ali, né? Da chuva de meteoro E daí Geralmente eu tô até dando sorte, cara Porque não tá chovendo, ó Eu consegui ver o último eclipse que teve Consegui ver essa lua agora Muito bonita Dois FPS por dia Rapaz O FPS tá chorando O PC tá chorando Tipo, ufo Não, essa aí eu nunca vi Mas eu tenho vontade de ver, viu? Ah, o Jeff mandou um gank Que bom graça Pro pessoal que veio do Jeff Minotaur O melhor O Jeff Nossa, velho Que vergonha Eu perdi suas coisas tudinho No The Forest Gente, quem não conhece o Jeff, ó Prazer, Jeff O Pink tá alto Chegamos em Araraquara, hein, galera? Cadê o Jorge? É, Nicolas Eu também Daí foi por isso que eu Que eu consegui ver a lua Enfim, né? A dó Eu queria ver um OVNI, mano Rei da Constelação Que é muito gigante Quando ela vai saindo do horizonte Sim, então Ontem eu queria ter visto ela É... Nascendo, que fala, né? No horizonte também Mas não deu Eu só consegui ver ela de cima Daí de cima não tava tão grande Da última vez que eu vi Uma super lua Cara, tava gigantesca, mano Tava enorme Daí ela tava no horizonte Aí acho que era mais ou menos Umas... Dez horas da noite Que eu fui levar os cachorros pra... Pra cá Pra passear, né? E daí eu vi Tava muito linda Ah, teve várias super luas Nesses tempos aí, né? Teve várias super luas E... E a maioria das vezes Eu consegui pegar Nossa, é muito lindo O ruim é que eu não consigo Tirar foto direito Não dá pra tirar foto decente, né, cara? Dessas coisas Mas olha o que os olhos veem, galera Nossa, não tem... Não tem palavras pra descrever Como é lindo Como que é, né? Na verdade a lua não tava tão grande Assim, você que é pequena Tava no Cod Oi, Jeff Oi, Jeff Bora jogar Cod Sexta-feira, mano Um salve aí Para o seu falecido Sr. Nelson O pai aí do Jean Um beijo E ele vem É o Sr. Nelson Que tá mandando pra nós As estrelinhas do céu Obrigada, Sr. Nelson Pelas estrelas Beijo, Jean Seu lindão Eu espero que você Fique bem E que ele te dê forças Lá do céu Pra você Continuar o seu caminho Sua trajetória Né? Com... É isso Para aí, ô Jeff O Zafix Chora, boy Obrigada, Jean Muito obrigada Pelas estrelinhas Sr. Nelson Receba minhas estrelas Aí, ó Pra mandar pro céu Ele... Ó, receba minhas estrelas Receba meu beijo As estrelas eu recebo Do Sr. Nelson Vamos ver o céu colorido É... Como assim? Vou lá Pra quem fica Música Nascido Renato Ele vai Mais um pedaço Da coroa Ele leva Beijo, Renato Aí, Renato O Leandro Ele mora no mesmo Mesmo lugar que senhor São Leopoldo Eu tava pra falar isso Já tem tempo De vocês acharem juntos Pode sexta Vulgo amanhã Sim, sexta-feira Bebezinha linda E aí, Levezinho Como é que você tá? Ô, Vônia O Dupudim já Hoje de cedo Já chegou assim em mim Já Eu não sei O que eu falei pra ele Ele... Ah, vai Olha isso aqui Ó, Bruninha Vem aqui Vem o Jeff O Jeff aqui, ó Já me tá explanando Já Tá dormindo, mulher Ô, Elton Tô com sono mesmo, viu? Mas não vou hoje não, hein? Boa noite, Vitor Daniel Não consegui ver a lua Mas pelo brilho E a beleza dos comentários Com certeza Eu tava refletindo em você Você aprendeu Você aprendeu isso tudo Com quem? Que lindo O Dinho é top É a referência, né? É a referência Gigi, já atualiza, né, amiga? Na verdade Deixava atualizar amanhã, né? Vai que eles lançam Alguma atualização Caraca de alface? Não Isso aqui é... É mandroca É aipim, moça É aipim Abraço, Leandro Aí, ó O Leandro Mandando um abraço aí Pro Renato É, eu acho que é recíproco Acho que ele também deseja Que Deus abençoe a sua vida Viu, ô Leandro Pois é, cara Tô entendendo, Brody Só pelo fato de Tem 50% E ele pra mim ontem Ele falou Você falou pro pessoal Que você já foi preso Dentro do armário Eu falei Por que que eu vou falar essas coisas? Mas eu acho que eu já devo ter comentado Enfim, né? Nem o próprio nome Ela leu certo Não tem nem como Desculpa Culpa tua, Filipe Qual que você fez aí? Por isso eu tô indo em Limeira Eu tô indo em Limeira agora Pra tirar a satisfação com o Filipe, mano Raro encontrar São Leopoldo na live Pois é, você viu? Ele te mandou um abraço aí Que Deus te abençoe Eu achei que você tinha ido Eu ia até falar pra você depois É, velho É, meu Quando eu era pequena, cara Menor, né? Aí me trancaram dentro do armário da escola Enfim, né? Não vou falar sobre isso, não Já começou desde cedo Essas palhaçadas comigo Vieira, Júnior Rei do compartilhamento Paris É Foi uma situação, né? É, o Renato também é, Leandro De São Leopoldo Toda vez que o Leandro aparece Você não tá? Daí eu falo Meu, eu acho que o Renato é da mesma cidade Aí, ó Eu tava certa Primeiro é conhecido como a Terra da Laranja Tô indo lá buscar a Laranja Lá Chega aí, Filipão Mas vem me dar medo Sério, Felipe? Não, e eu que ganhei rosa do Levezinho Eu ganhei um buquê de rosa do Levezinho Muito lindo, aliás, né? Levi, obrigada Amo você Não apareceu pra mim, rapaz? Esse anúncio do negócio Da onde ele tinha comprado a rosa? Eu falei que ganhei pra isso São bagacerenos Levanta, Jean Leonardo Vieira Leonardo Vieira entrou na Starface com 75 estrelas Obrigada, Leonardo Rei da constelação Levanta aí, Jean Que o Leonardo é boladão Boa noite, Nilson Quando ele muda de cor É o pôr do sol É o pôr da verdade Ah, entendi agora O... Você tá falando dos horários, né? Às vezes o céu fica vermelho Esse é legal Tá chegando, hein? Se preparem Obrigada, Renato Amo você também, Renato Moça, você é solteira Você é linda, hein? Para com isso, Daniela Oxi Tu quer se embolar comigo? Para que eu já quero me engraçar Hoje eu tô me engraçando com a Brody Me engraça com mim também Ô, Felipe Eu tenho medo, hein, rapaz? Só não vou falar o que é Espero que você goste Vindo de vocês, gente Eu gosto Menos da crente Tô brincando Tô brincando Eu amo as coisas que vocês me dão Sério Eu sinto carinho, sabe? Naquilo que vocês Mandam Pra mim Eu sinto todo o carinho de vocês Eu sou muito desse negócio de energia, sabe? Eu sinto as energias Eu sei se uma pessoa tá com uma Com uma coisa ruim comigo Ou se ela tá com uma coisa boa E de você só vem coisa boa, hein, Renatão? Olha isso Olha aí O Renato que me deu, ó Eu tava tomando cafezinho Viu como que eu gosto dos presentes? Eu uso tudo, galera Uso tudo Mas eu digo Quando você fizer 30 anos A Azura vai vir em dobro Eu aqui na crise existencial Esse é vovô ou Scania? Esse aqui é um Scania Peraí Que vai aparecer E aí, Rafinha Salve Sério, Felipe? Ah, deixa eu ver Não, hoje não vou comer não Senão já vai virar, entendeu? Já tá virando vício Eu nem ligo Você gosta do que eu te dou? Eu gosto Desprezo Não me dá desprezo Só me ignora Entendeu? Me bloqueia Mas eu gosto Não me dá desprezo Não me dá desprezo E aí, Reginaldo Tudo bem? Boa noite, Rafinha Tudo bem? Vou ficar um tempo sumido Por quê? Por quê? Calma lá Desprezo Sou eu, Rafinha O Rafinha me despreza, velho Ele me despreza Ele gosta Rafael Ah, é verdade Desprezo é o avô O Rafael me dá patada É diferente Ô, Vieira Muito obrigada Pelo pix, meu querido Mas por quê? Você vai ficar off O que aconteceu? Curioso, rapaz Quando sua vida Isso aconteceu mesmo Tanto que você ia falar Mais ou menos assim Falando nisso Vou comer o meu lanche aqui É, Rafael Ô, toda vez, cara O Rafa me dá uma Cada patada, velho 40 centímetros não Não tem Subway de 40 não Para Boa noite, Eduardo Ah, Dani é ela O Subway até lançaram o lanche lá Chamado Dani Lanche de 40 centímetros O Subway lançou um lanche novo lá, fi Na tabela Pode procurar É Dani Pode procurar É um lanchão de 40 centímetros Das lives que eu assisto Você é a mais linda Você só assiste eu, rapaz Me dê papá Me dê papá Bem que eu queria, né, Vi? Tô passando minhas férias na roça aqui E é ruim Diária Mas sempre que der Eu passo aqui Vieira Muito obrigada pelo pix, meu querido Aproveita as suas férias É bom você se conectar, assim Com a natureza mesmo Né, com Se conectar E esquecer um pouco mesmo, assim A A questão da internet Mas sempre dá uma notícia pra nós aí Eu espero muito que você aproveite Vai ficar quanto tempo aí, mais ou menos? Boa noite, Tatão Lanche de 40 se chama Dani Manda bem Tamo chegando em Limeira, hein, Felipe? O que tem pra nós comer aí, Felipe? O rei dos olhos azuis Vem de amplo trono, meu querido Não rimou? Não faz mal Obrigada, Gianna Tá bonito na foto, hein, chefe? Porra Bem Rur E aí? Cadê minhas músicas, Bem Rur? Nossa, boa noite Desculpa Primeiro da boa noite Desculpa Caraca de madeira serrada aí Falando aí É, eu conectei com a natureza Ô, William, cuide sua vida Eu tô conectada com a natureza Eu tô conectada com a natureza Alguém tá ocupando o William? Já me deu, já Tô brincando Lanche de tu, cara É o lanche do Daniela, galera 40 centímetros Não, Rafinha Só aqui no Face mesmo Ô, Ataíde Bem-vindo de volta Já jantou? Tô acabando É, é difícil, Bem Rur Cadê a Vandinha? Como é que ela tá? Levanta, Gian O rei Rafa quer sentar É mentira, Kendra Não é pra banho, não Aquele banho é ele, velho Levanta, Rafael O Gian vai pagar o pastel Mas é o melhor live da banda Tá bem, Vandinha? Tô com saudade dela Falar que eu mandei um beijo Vani, não Desculpe Tô lembrando de quando a Dó Confudiu o Sober com beijo Nem lembro Levanta, Rafael Levanta, Gian Boa noite É a melhor live do mundo Melhor live Não é mais divertido do Face Ué Gilberto mandou estrela Obrigada, Gilberto Tá mandando outro? Vandinha, te amo Beijo pra você Espero que essa cidade Tá igualzinha Rodovinha Anhanguera É essa mesmo Bem, Gilberto O rei da constelação Ô, Kendra Você vai tomar um banho Sai do que o rei tá passando Vem para o trono O rei de Ansel Lindão O rei da constelação Levanta, Rafa Boladão Vem, Pau Pai do Pai Ô, Gian Ele não quer Ele quer ficar Ele quer ficar com a coroa Levanta, Gian Seu lindão Eu quero fogo na segunda Não, é que isso aqui O rei tá passando Mano, que fogo na segunda O que? Não tem fogo assim Não tem fogo O Rônido falou que já volta Beleza Rafael Ferreira Paz 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 Já passou a coroa Eu não tinha brincado Muito obrigada Gilberto, Gian E Rafael Ferreira Nem vem Onde que era a minha folga Eu vim Na segunda-feira Eu tenho que ver Se dá pra você folgar aí Alguém vai cobrir a Kendra Aí na segunda Dia 22 Vai ter live de 8 horas Pra comemorar É, provavelmente Eu vou fazer uma live Diferente Então, já que você passou a coroa Vem Rei Gian O rei da constelação Levanta, Rafael O Gian quer sentar Ai, cortei errado Pra trocar de música Eu tô torcendo pro Gian A Daniela Essa Daniela é a sonhata Quer dizer Gente, alguém me cobre na segunda É o Rônido O Rônido saiu Ele viu que você ia pedir folga Que ia ter que cobrir o seu Ele saiu Boa noitinha, Carla Tudo bem? Oi, Luiz Tudo bem? Como você tá? Você tá bem? Oi, Adriano Salve, Igor Virou o quê, Mario? Não entendi 529 quilômetros, galera Mas o Felipe mora longe, hein Meu Deus Então, vou passar uns 30 dias de férias Mas se tudo der certo Vou ficar de vez Pra colheita do café Ah, entendi Tomara que dê certo Você quer que dê certo, então Vai dar certo Não é tomara não Já deu certo já, meu querido Esse caminhão aí Pra Ibiporã, Paraná Vou levar, Luiz O Aldinei falou O Aldinei falou Que te cobre, Kendra Me dá um oi também Eu falei com você, Luiz E aí, como é que você tá? Toma 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 Vai virar... Oxe, tá rindo, Denilson, seu comentário. O pessoal tá meio desacreditado. Até... Até coisarem. Tá igualzinho, pai. Tô no flerte aí, pô. Tô brincando. Eles tão... Eles tão fazendo um campeonato, parece, né? Tava vendo que o DJ Maloc, ela falou que tava jogando... Ele, o Thug, e mais... Quem que era? Não lembro. Tinha mais uns caras aí que tava... Era o squad deles lá, do DJ Maloc. Jogando o campeonato do Neymar lá. De pub. É até enjoar isso aqui, Levi. Vai virar assim. Lá, vai colocar a maior. Não tava vendo. Pô, tava pior que eu tava assim mesmo. Não posso, cara. Eu já reparei o meu limite. Comprei meu Xbox nessa cidade aí, Rio Claro. Nossa, 140 quilômetros, Felipe. Tu saiu da tua cidade de Limeira pra vir em Rio Claro pra comprar o Xbox, mano? Com combustível você comprava o Xbox na internet, mano. Tô brincando. Não, tô brincando não. É isso aí mesmo, entendeu? Cara, nem pra enviar, mano. 150 quilômetros. É, até que não é muito 150 quilômetros, não. Seu limite é uma tampinha, velho. É só o cheiro. De passar o cheiro, eu já tô... No meu limite. Beleza, te persegue. Pena que você é mais rápida do que ela. Eu entendi isso aí, hein? Que a beleza me persegue, mas aí eu tô... Corre, Diego. 25 de março é logo ali. Tô chegando. Se prepara. Ah, fixar, velho. Que vacilo, hein, Diego? Poxa, minha vida. Nossa, The News. Alguém manda esse print pro Neymar aí, não, meu Deus? Vou até fixar. Nossa, que vacilo, hein? Você acredita nos quilômetros do jogo? O clara é 40 quilômetros daqui. Ah, tá, é pertinho, então. Achei que eu tava... Achei que eu tava perto. Achei que eu tava longe. Ah, então compensou, né? Beleza, Diego. Aí, ó. O Murilo até fixou. Boa noite, Emanuel Leite. Como você está, meu querido? Você tá melhor, Emanuel? Não, vem com o coração verde, não. Magulou. Tá cansada, não? Levando uma radeira e se tem mudando. Não, eu tô de boa. Bandeiro! O papo tá bom, mas... Emanuel? Boa noite, parecida! Cadê seu batom? Não vou passar de novo, não. Já passei duas vezes, já. Parece que eu tô comendo batom hoje. Acho que eu tô tomando muita água. Sério, Felipe? Ah, mas 90% já é bom, né, Emanuel? Deus abençoe, meu querido, que você fique 100% logo, né? Mas já tá num grande progresso, né? Não vou subir não, Diego! Final de semana. Vai rolar o filme Pantera. Eu tenho que baixar ele, é verdade. Sábado, né? Vou mostrar que eu sou o tigrão. 133 quilômetros. Tamo chegando, hein? Se prepara! Tá chegando, hein? Beba água antes do batom secar, limpar o... Oi! Oi! É o quê? Deve estar esperando o momento certo. Ele nem tá aí, acho que ele só entrou pra compartilhar, só. Lá do Bom Giro, em Rio Claro, aí você nunca vai na rua de cima ou de baixo. É sempre a rua da frente ou de trás. Por quê? Como assim? Baixei o Sonic 2 aí. Que filme, hein, meus amigos? Que filme. Boa noite, Elan. Como é que você tá? Bem-vindo. Ó o Joshinho aí, ô, Ed News. Tá top mesmo, ó. O Diego já assistiu, já. Pra ele já chegou, né? Faz 15 dias que chegou, né? Boa noite, Diego. E aí, Sérgio? Vara o Miqueias. Tá nada, Adinei. Ele só vem compartilhar. Ei, Elan, no topo do compartilhamento. Oi, Elan. Você quer? Ei, meu. Ei, meu. Ei, meu. Ei, meu. Oh, Brody. Ainda bem, né? Quer dizer, puxa vida. Ó o Ribeiro Lucas aprendeu a deixar o coração aí, hein? Ih! Ele, o Mar, seu lindão. O rei do likezão. Mentira, aqui é o Samu Cabo-lado. O que foi, Kendra? Oxe, foi. Boa noite, Henrique Gomes. Como é que foi seu dia hoje, meu querido? Salve, Clóvis de Lima. Aí, velho. Aí, velho. Aí, velho. Ei, meu. Boa noite, Juliano. Obrigada pelos likes, não, Juliano? Diego Funayam enviou 50 estrelas. 2x0. Nunca nem vi. Bom, Pia... O que é que eu tô gostando de mais tá? Cinzo! Obrigada, Diego, pelas estrelinhas. 2x0 quer dizer o quê, Diego? Não sei do que você tá falando. Não sei do que você tá falando. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Não sei do que... Não sei sobre... Do que você tá falando, não. Forever. Pronto, ó o dinheiro já querendo... Já querendo causar, já. Que bom, Henrique. De onde você fala? Tá surreal, velho. Nossa senhora. O pior é que é toda vez, mano. Tô entendendo isso aí, velho. Tô entendendo. Deve ser combinado isso aí. É combinado, cara. Não tem como. Não vai não, Diego! Não, não vai. Tentando ser melhor a cada dia. Espero que esteja bem também. Que bonitinho, meu neném. Ah, brode do nada. Ah, é combinado isso aí, mano. Para de mentir, Lubinho. Lubinho, eu não posso ver tua cara, Lubinho. Tu já fico já... Enquanto é com o Hancer. Olha, pronto. Santo, Deus. Ai. Ai. Beijo, brode. Ah, bonito. Para ficar lembrando também, não. É mentira isso aí, gente. É que vocês não estão vendo. É o jogo de ontem, sei. E aí, Paulo Matheus? Lubinho. Af, tá incrível. É que é a maior postura que eu já tô... O que é esse, brode? Baixaria essa aí. Cadê a moça do açaí? Hoje ela iria tomar muito. É a Kendra. A moça do açaí. Boa noite, Juninho. Corderópolis? Ah, e o cara gosta do interior de São Paulo mesmo. Eu acho que vai aparecer aqui. Eu acho que tem. Deve ter. Ah, meu Deus. O que é isso aí? Eu vi, Pantero. Você viu que eu tirei foto? Tô menos de joias. É, meu Deus. Gente, Levi do céu. Gente, o Levi me dá tantos presentes. Olha o Levi. Vamos não te amar, meu querido. Sério. Eu ainda tenho que usar isso aqui, ó. Hoje eu bem podia ter vindo com o vestido, mas tá meio frio ainda. Mas eu tô com muita vontade de usar isso aqui. Muita, muita vontade. Oi, Luiz. Tá aqui, esperando eu. Ah, que lindo. Obrigada, Luiz Fernando. Eita, Luiz. Obrigada, senhor. Me der, babá. Do Pará? Bem-vindo, Henrique. Bem-vindo de volta, Luiz. Oh, Felipe. Um cordelópolis, hein? Use em seu momento especial. Eu vou usar. Eu quero usar com aquele vestido. Só que, tipo, tem... Ó, o dia que faz calor, eu esqueço de usar. E o dia que tá frio... Não dá pra usar que tá frio. Astronomião. Excelente. Eu vou procurar. Deixa eu tirar uma foto. Olha. O levezinho me deu um monte de coisa legal. Eu tenho que usar? Eu não dei o tempo de usar tudo ainda. Eu tô, Ed. E você, como é que tá, meu currinho? Como assim? Olha. Não, vou não. Vou dirigir certinho agora. Ainda me mudou você criar vergonha na cara e parar de tomar água de canudinho. Me deixa em paz. Ô, Brody, por que que eu não posso tomar água com o canudinho, mano? Não, na moral mesmo, sim. Eu queria só saber qual que é a tua... Qual é o teu B.O. com a minha água do canudinho. Esse role é isso aí, velho. Chopin. É da Chopin isso aqui. Achei bonitinho, que é delicadinho ele. Mas ele fica virando no meu pulso. Porque o meu pulso é muito fino, mano. Olha isso. Olha esse pulso, velho. Pelo amor de Deus, totalmente... Não tá certo, Brasil. É que tem criança de 3 anos, olha aqui. Aí tá no último o negócio aqui, mas ele fica rolando. É bom mesmo. Aperta o relógio aí, moça. Ele fica rodando no meu pulso. Eu não tenho 30 anos ainda. Me deixa nos meus 29 aqui, mano. O Warner Ops eu ia lá no Carnaval Direto aí. Olha o das aventuras nessa cidade, mano. Eita, chegamos, hein. Olha a fusquinha fumando, moça. Ei, ei, meu. Não, mas não dá pra fazer um buraco aqui. Mas tá no último, ó. Desenho no Havaninhos. Obrigada, Levi. Ô, pedágio, meu. Mano, chegamos ali mesmo. Ô, quer dizer. Ô, Felipe. Dá um real aí pra me pegar o pedágio aqui. Olha. Nossa, que fumaceiro, rapaz. E é os dois que tá fumando, mano. É os dois. O Chevetão e o Fusquinha. Olha, vai vendo. Chevetão e o Fusquinha tá como? Ei, meu. Ei, ei. Ei, até eu me vi. O que tá acontecendo nessa cidade, meu povo? Eu tô fumando demais. É noite, o carro está rugindo. Parece ferno. Voando baixo pela pista da via. É Anguera. Não conheço essa música. Que nasce em Limeira é o quê? É... Limeirano. Terezinha. Verdade, verdade. Nossa, que música é essa que eu tomo? Ainda bem que eu tô com o fone. Onde que dá pra trocar? Ei, Fusca. Fusca. Ei, Fusca. Pedágio pagou pelo Felipão. Estamos chegando, hein, Felipe? Não sei, Felipe. Que isso? Cara, não sei como o Felipe não toma uns 30 dias, cara. Sério. Não sei. Tô com frio. Limoeiro, claro. Ai, Fusca. Kendra. Oh, Kendra. Quem nasce em Limeira é Limeirense. Ô, Bruno. Chega aí. Ô, Michel falando aí do seu scanner aí, Bruno. Ô, Michel Henrique falando aí. É Mikael. Michel. Scanner 113. É do Bruno? Ô, Bruno. Deixa eu tirar uma foto com o seu scanner. Não, meu Deus. Pra mim postar? Ai, se passa a prestar o documento só pra mim falar que é meu. Não, humilde. Eu depois te devolvo. Até 2017. Pedro Henrique. Meu Deus, Kendra. Esqueci, velho. Vamos responder agora. E aí, Michel? Como é que você tá, mano? Ô, fala pra ele emprestar aí pra mim não, viu? Nunca pedi nada pra você, velho. Na verdade, eu peço direto. Mas, enfim. Mas, enfim. É sobre isso. Peraí que agora eu vou mandar oi pra esse... Agora eu vou mandar oi agora pro Pedro Henrique. Não tem nada teu aqui, não. Rapaz, tu não me mente não, hein, Pedro? Tá com frio? Não, velho. Alô, 15 anos. Aqui tá sério. Alô, aqui tá sério. Ó, rapaz. Apareceu um todo um Pedro Henrique aqui. Cadê sua foto aqui, Pedro? Vem aqui rapidinho. Bebendo isso. Lembrei do Tereré, rapaz. É, então. Puxi, mãe. Ah, pronto. Salve, Zilade. Oh, meu Deus. Olha teu direct aí, rapidão. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Não sei, pergunta pra tu. Olha, André... Você não me... Eu, André... Não tô num momento bom de você ficar fazendo essas perguntas, não, hein? Bonito, manda foto. Não, é outro Pedro Henrique aqui. Tem dois perfil, né? É, eu pensei... Pedro Henrique aqui tá errado, hein? Não, tem que mandar mensagem pra ele mesmo. Vai, Deva! Foi a Dores. Deixa eu ver aqui pra adicionar ele. Eu tenho que ver agora, que senão eu esqueço. Menina namoradeira. Calma aí, rapidinho. Deixa eu só mandar uma mensagem pro Pedro Henrique aqui, senão eu esqueço de novo. Pedro! Pedro! Boa noite, rei, rei! Salve! Ué, cadê o Pedro, mano? Na lista, velho? Pedro, cadê você? Se eu esquecer de novo é normal, velho. É um padrão já, meu. Comportamento padrão. Beleza, menino. Cadê o Pedro Henrique? Vou ter que abrir o outro chat, mano. Só pra mim adicionar o Pedro Henrique. Já chegou o atacadão ali. É isso mesmo? Boa noite, Fernando! Nossa, mano. Alguém deu um bama, André? É na humilda mesmo. Pode ler isso aqui, já dá vontade de... Pedro Henrique sumiu. Cadê o Pedro Henrique, mano? Nossa, o Pedro podia mandar oi, né, mano? Acorda, Pedrinho! Pedro sumiu, sério? Aqui, achei ele aqui. Aí, ó, confirmei solicitação. A gente vai mandar um oi aqui pra ele aqui. Vou mandar um gif aqui. Happy birthday! Mandei um gif de feliz aniversário. Agora eu tenho que fechar esse chat aqui. Eu tenho que abrir o outro. Porque esse ali não dá pra... Mas eu tive que fazer isso, galera. Foi questão de... Precisão mesmo. E aí, Bindu? Pois é, Henrique Gomes, você viu? Tem, Diego! Você não entrou ainda? Eu tenho você no Face? Estava em Júnior Lima. Aí, peguei ele. Adicionei ele. Você não tem ainda, não, Diego? Tenho no Ates? Eu não sei se eu tenho o seu Ates, Diego. Tenho. Vou mandar pra você aqui, peraí. Derramou a açaí? Mas você já comprou a açaí, Brody? Nossa, hein? Olha! Nossa, que perfume gostoso que eu tô usando. Ei! Não tem você no Facebook, não. Você não tem hoje, Celino? É Bunny, do Pedrinho. Quais são as regras? Ah, não tem? Ah, tá escrito lá na descrição, mas não é muita coisa, não. Aí, tem estoque de açaí? Você comprou, mas... Olha o Cássio. É sério, Henrique. Chega, Minimeira! Filipe! A coca da Felipe. Tem vinheta nova, viu, Cheirosa? Sábado já vai chegar. Tem não! É, basicamente... Obrigada, Vanildo. Não, Flogar... Não, Flogar a figurinha do Parmênus. Ai, não! Eu vou sair do grupo, hein? Não me engano. Descobrimos o Liveiro, hein? Uhul! Uhul! Conhece coxa de ouro aí, Felipão? Tô chegando, hein? Repara. Não basta os bons motoristas daqui. Eu cheguei pra acrescentar, Felipão. Cheguei pra acrescentar. Tem novo? Eu não sei. Eu vou olhar lá depois. Ué, Capedrinho. Eu estou deixando. Nossa, aí, ó. Olha o Zerobu lá, vai. O Brody já tá por aqui. Não, Damião. São Paulo, lindo, Damião. Cadê meu beijo? Não falei que eu já falei que eu não vou dar. Boa noite, Luiz. Beijo, Juscelino. Porque você tá sempre participando aí. Até que enfim, Henrique. Chegamos. Levanta... Ixi, a polícia, a polícia, a polícia. Acorda, Felipe. Ui, não entendi, José. Boa noite, Gabriel Dejaí. Chegamos, hein? Se prepara. Olha lá, Diego, um já de... Nossa, quem que tá aqui, ó? Tá se engraçando ali. E olha aqui, se engraçando. Olha. Tá de namoradinha, né? Danadinho. Desde que eu era pequenininha, é verdade. Boa noite, Gutierre. Açaí, amendoim, maçã. É? Aqui não tem esse negócio, não, né, vizinho? Eu já acho que vai ter o amendoim. A maçã peruana não tem, não. Nos açaí. Pedreira, cavinato. É isso mesmo, tô chegando. Tem algum mapa ou GPS aí pra chegar ao seu destino? Tenho, aham. Aparece aqui, ó, do lado. Deixa eu mostrar. Olha lá, ó. Tá vendo? Mas daí eu evito deixar pra não ficar muita coisa poluindo ainda. Aibagem. Oh, my God. Ei. Ei, meu. Tô trans... Ei, trans... Ei, ei, Diego. Ô, Juscelino, vai. Agora é pronto mesmo. Pronto. Que música boa, cara. Gostei. Gostei dessa música, mano. Sério, eu mesmo. Mentira, Diego. É mentira, sim. Mandou solicitação? Tá bom aceitar, Cássio. Salve, Letícia. José Ailton. Oi, Dimas. Entra na eletrônica. Aham, é eletrônica, Brody. Ei. Ei, São Paulo. E aí, Leia? Como é que você tá? Mandou solicitação aqui, menino? Vou recusar. Ô, brincadeira. Não. Ai, ó, aí, ó. Não consegue ser tão ruim, né? Ou, quer dizer... Gigi! Tchau. Ciro, obrigada pelo compartilhamento. Tô ficando torta. DJ! Ah, não rebate. Quer dizer, DJ ajeitona. Ajeitona. DJ ajeitona, poxa. Eu sou ajeitada, entendeu? Obrigada, Ciro. O Juscelino já foi de beijo. Como eu mando estrelas? Nunca mandei. Tem um símbolo de estrelas aí, José Ailton. Do ladinho de você comenta, meu querido. Aí é só ir nele ali. Às vezes, se tiver estrelas grátis, daí você consegue pegar. Senão... Tem que comprar as estrelinhas, meu querido. Se prepare, Danilson. Um senhorzinho ensinarão, meu santo. De cidade, pronto. De cidade, pra tá. Sério, velho? Bray, eu vou pôr de novo sua música. Essa música é da KK agora. Eu gostei dessa música, cara. E aí, Wito? Tipo assim, eu gosto da música. Coloca dez vezes a mesma música. Mas, enfim, é sobre isso. Sim, não estou detendo paciência para a data de hoje. Não, não estou detendo paciência para a data de hoje. Vou fazer de ré. Ele fica! Parece o Avonio do Avonio do Midi. Igualzinho, ó, Diego. Até que enfiou uma música boa nessa live. Desculpa! É boa de ouvir, é gostosa mesmo, cara. Não dá até vontade de viajar, não dá não. Rapaz, minha escana tá suja, hein. Fazer de ré. Cuidado com o salão do banheiro. Porra, não. Tenho medo. Calúnia. Não imito nada. Imita sim. Eu até tinha aqui, mano. Mas não sei onde que enfia aí, cara. Eu usava no som, mas você viu. Ok, Salão! Obrigada! Alain Santos entrou no Stone Face com 100 estrelas. Muito obrigada, Alain. O rei da constelação! Levanta, Diego! Ô, tal o quê? Paga nos débitos de 5 pessoas aí. Mentira, Madison. Para de mentir, rapaz. Ninguém faz essas coisas, não. E aí, Geraldo? Boa noite de Johnny Anderson! Pronto, isso tá toleito. Valeu, toleio! E aí, Mário Colosso, tudo bem? É nada. Para de mentir, rapaz. Eu não olho gente mentirosa, não. Me dê, papai! Passa vibra, Disney! Lleva eu! Lleva eu! Eu vou querer. E aí, Chefão! Nem dinheiro para pagar os débitos. Ah, mas agora eu tô leve. 500 estrelas para você assumir que é palmeirense. Ah, não, meu pai. Você quer me complicar, Diegão? Fala com isso. Uber, Lândia Minas Gerais. Diagrafe das evidências. Mano, eu tô livre. Deixa eu largar aqui um pouquinho. Espera aí. Não sei como é que eu vou fazer aqui não, hein? Regina, me ajuda, amiga! Tô aqui na beira da praia assistindo você. Oi, velho. Oh, quer dizer, poxa, que bem assim. Talento da Dória já é carreta em L sem esforço. Mano do céu, você viu? O que eu fiz? Não consigo pegar aqui de volta. E aí, Rafael, salve! E aí, Rafael, salve! Eu não tenho noção, não, 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 não. Ué, Brasil! Cara, como é que eu consegui fazer isso? Eu não tenho noção, Brasil! Ah, pronto. Vem, entra! Vai, entra, por favor! Deu ruim que Marcelão me ajuda aí! Carry on my way! Bora, gente, Orlando! Coloca outra música, Brody, pelo amor de Deus, velho. Meu Deus! Pronto, se começou, João Cléber. E agora? Passa ou não passa? Não, não tá passando mesmo, não, mano. Entra ou não entra, galera? Entra ou não entra? Ô, Johnny, não tá entrando não. Entra ou não entra? Ei, Dall, ei! Ei, Chego! Essa é a Brody, rapaz. Bora, Denilson! E aí, Juan? Entra ou não entra, Juan? Bora! Pois aí, agora foi. Vai entrar sim! Tá sujo meus canos, hein, moço? Entra, Ju! Entra, Ju! Aí, entrou, entrou! Quero ver! E agora? Vocês acham que eu passo isso porque eu consigo estacionar de réu? Ou vocês acham que eu vou fazer de réu de novo? Salve, tem um anis, Mourinho! Brr, não! Salve, salve! Ei, Dall! Ei, Dall! Tem enrolação, hein? Eu não tava enrolando, não! Oh, ei! Eu juro que eu não tava enrolando! Ei, mano! Entra, Juan! Vambora, então! Entrou já! Pronto, agora vai! Pronto, gente! O humor não falta, hein, hein! Ô, Marcelo! Ei! Ei, Marcelo Fraga! Alexandro, como você está? É, quando eu vou de réu eu fico... É aí, ó! Fico estressado, cara! Vai, vai, vem! Esse PC pega quantas memórias pra jogo? Ah, não sei, não, meu querido! Acho que o meu é 8 GB de memória! Eu não sei! Acho que é 8! Ou 16! Não lembro! É 8, não, meu amigo! Olha aqui! Perguntando meu PC pro meu amigo! Beleza, Brasil! Ei! Ei, João Kleber! Se a cara que eu fosse um molho, seria molho ou madeira? Giovanna! Para de andar com o Felipe! Ô, quer dizer... Cara, tá muito difícil, véi! A carga vira muito pro lado de lá, ó! Entrou! Agora eu vou... Obrigada! Era 16, mas tudo bem! É 16, mano! O Bonito falou aí! Obrigada, Bonito! Já mostrou seu setup pra gente, hein? Não, nunca mostrei, eu acho! De RAM são 16, é! Obrigada, Bonito! Eu não lembro, não, galera! Eu só sento e jogo, pois! Não mexo no PC, não! Não entendo de hardware e software! É bem pouca coisa que eu sei! Se a cara que eu fosse um desenho... Lá vem! Ah, não! Chega! Parou! Vou pegar outra coisa! Vamos pegar outra coisa aqui! Não sei levar madeira, agora eu vou levar o quê? Rochas! Vamos pegar rochas! É aprovada! Mostra o teu setup pra gente! Vou tirar uma foto e mostrar pra vocês! Nós temos que arrumar isso! Pede que é uma beleza! Aprendi com você! Oh, brincadeira, brincadeira! Agora eu vou pegar outra carga! Hey, brod! Hey, brod! Comprei meu computador! É... Pensando em baixar... Oi? Meu jogo aí... Meu amigo falou que não dá pra jogar esse jogo! Lógico que dá! Teu amigo tá mentindo! Dá pra jogar sim! Você só tem que... É... Mudar as configurações! Não dá pra jogar do jeito que eu tô jogando, né? E daí é... O gráfico que eu tô usando é no Ultra, né? Mas se você pode jogar no gráfico... Médio, mínimo... Gráfico baixo aí... Dá pra jogar sim! É tudo mentira do teu amigo! Vejoso! Pronto, falei! Ah, desculpa aí! Era só lenhadora! Hum... Beleza! Ah, mentira, brod! Não me respeita, rapaz! Vou colocar de dia aqui que eu não sou obrigado a ficar estacionada à noite! Mandante, eu errei, velho! Eu errei meu próprio nome! Meu próprio apelido, né? Cara, eu só tô mais velha assim não! Oh, desculpa aí, Rafa! Eu tive que falar as verdades aí! Dá pra usar o volante de corcel também? Provavelmente sim! Os benção, rafa! Os benção, rafa! Ah, se chama, rafa! 1,99! Oh, benção, senhor! Oh, glória! Pois é, cara! E aí, eu vou colocar o volume de RAM! 2, FBS... Hã? 2? O que é? FBS, SD? Placa de vídeo... 30, 70! Ah, embrossador! Da Intel! Core 9! Que Deus abençoa, rapaz! Se não... Amanhã já tá como... Você tem um watercooler também, né? Tem anúncio hoje? Ah, não, Anjilcio! Sai e volta que tá errado aí, moço! Não, não... Tá errado! Não, mano, como assim, véi? Tal chorou agora! Rafa, agora deu até um... Aquele desejo que a gente sente, assim, entendeu? De ter... 1,30, 70! Ah! Não, ele bota computador no freezer! NZXT! Quer ver qual que é o meu? Eu não sei qual que é o meu! Nossa, que top! Pczão bolada, hein, mano! Brincada! Tem quantos anos? Eu tô com 22 agora, Gilberto! Mas, gente... 30, 60! Marcelo, não comprou uma 30, 60 pra Lan House, né, Marcelo? Marcelo tá mó rico, fazendeiro! Ô, Levizinho! Ai! Tudo saiu do Paraguai, véi? Cuide sua vida! Virou até o olho! Tô falando nada, porque eu sou mais inocente! Tá passando dos limites já! E aí, Leonardo! Salve, boa noite! 19 anos! Tô fazendo 19 anos em cada perna! Duvido que o Levi te dá uma 30, 90! Levi! Tô brincando! Rapaz, gente, essas coisas é muito cara! Me dá passagem pra Disney aí, ô Rafa? Me dá uma passagem pra Disney! Lá vem o Brody daqui a pouco, ô Maranhense! Lá vem ele! Sou um cara muito sério, como sempre fui! Ô, Levou! 38 anos, para de mentir! Alguém tá mandando a Daniela? Que eu já cansei dessa menina que eu tô brincando! Vamos ouvir música que o Marcelão comprou! Marcelo tá com 5 PC na casa dele que ele montou já! 30, 60! Quase 4.100 reais! Olha lá, Marcelo! Sai daí, Rafael! Olha só! Rapaz! Vamos, Rafa! Deixa eu pedir, cara! Não, na verdade eu comprei um processador... Um processador novo! Tô esperando chegar o processador, galera! Pra melhorar daquele jogo do The Buzz lá! Eu vi que tava faltando no meu PC processador, né? Obviamente que falta placa de vídeo também, mas eu vou comprar... Devagar, né? Uma coisa por vez! Aí eu comprei o processador primeiro! Pra melhorar! Aí eu vendo aquele processador lá, entendeu? Eu vendo esse que eu tô e daí fico com o outro só! Manda pra mim! Ô, meu querido! Eu vou vender, moço! Pera aí! Vou vender e tem que recuperar o dinheiro ainda! Ah! Que isso, Emmanuel! Obrigada! Rei da Constelação! Emmanuel, meu patrão! Vem para o trono! Seu lindão! Emmanuel Leite enviou 50 estrelas! Sem linda gatinha beijinhas! Boa noite, Emmanuel! Muito obrigada, meu querido, pelas estrelas... Melhoras aí! Que você fique 110%, meu patrão! Ai, que dano! Eu não consigo sair daqui! Oi, Julia! Como é que você tá, mulher? Nem tinha visto seu comentário, desculpa! Como você tá? Boa noite, Denilson! Inocente, aham! Obrigada! Seizo! Como é que o Fano vem pro trono? Vende o processador da entrada no outro e paga o resto das parcelas... Primeiro eu tenho que pegar um pra me vender o outro, né? Como é que eu vou fazer live? Aí eu peguei um... Obrigada! Eu quero sair daqui, mano! Não consigo! Vaquinha pro PC novo! Quem quiser... Ah, sai daí, Rafael! Ah, mano, deixa eu sair daqui! Não, muito obrigada, gente! Eu comprei um processador novo agora... Tô esperando chegar... Rising... Rising alguma coisa aí! Tá chegando! Rising alguma coisa! Porque daí é compatível com as outras peças do meu PC... Eu não preciso trocar tudo, entendeu? Tá num valor até interessante, dá pra vender bem... É, então! Eu consigo recuperar aí um dinheiro... Daí eu consigo comprar depois a placa de vídeo, né? A placa de vídeo vai demorar um pouco... Faz o pay! Vai, Rafa! Dá um real aí na humilda! Uhul! Levanta, Diego! Obrigada, Alanzinho! Que bonitinho! Obrigada, gente! Muito obrigada! O rei da constelação! Ajudando nós a comprar aí um... Um processador novo! Uma placa de vídeo! Obrigada! Do nada, cara! Dói essa foto nova da Dani aí! Para de engadear, Diego! Oh, quer dizer... Obrigada! Obrigada, Diego! E aí, Júlia? Como é que você tá, mulher? Vem cá, sua cheirosa! Tchau, tchau! Obrigada por você que vai estar! Miami enviou o 53... Parece ser pidona! Vem pro trono! Uhul! Faz o pay! Tchau, tchau! Levanta, Diego! O rei Rafa quer sentar... Obrigada, gente, pelas estrelas! Muito obrigada! Oi, André Elis! Mano, tá pesado essas prédas aqui, mano! A gente sai de Limeira, mas Limeira não quer sair de nós! Rafael Ferreira enviou 10 estrelas... Levanta, Diego! O rei Rafa! 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 Não dá pra jogar outros jogos, cara! Assim, com um gráfico melhor, né? Tipo... Aí eu acabo aqui... Sai fora, pidona! Minha ideia, Paypal! A minha amiga é pedreira, minha amiga é pendreira! Comprou o Rising 7? Eu acho... Eu não sei se foi o Pudim que comprou... Mas eu acho que foi o 7, eu acho... O 7 foi o 9? Eu não sei, mano! Não tenho certeza, Bonilda! É que o Pudim que sabe qual que é... Qual que eu tinha? Eu não tinha o 7? Ah, obrigada! Muito obrigada, Emanuel! O rei da constelação! Foi o P! Ganhou! Obrigada, Lanzinho! Eu tinha o 5? Ah, então foi o 7, provavelmente! Obrigada! Obrigada! Tchau, tchau! Obrigada, Gostei, Mastã! Obrigada, Emanuel! Meu querido amigo! Muito obrigada! Manda um beijo pra Aninha, viu? Muito obrigada pelas estrelas! Ajuda demais! Vocês são top, galera! Obrigada mesmo por ajudar aí, ó! O 7 é ruim! Então me dá seu em 9, Rafa! Nossa, Emanuel! Obrigada! Obrigada, Emanuel! Obrigada, Diego! Obrigada, Rafa! Obrigada, Lanzinho! Muito obrigada a vocês, gente! Pela ajuda, sério! De coração mesmo! Muito obrigada, viu? Ah, vocês veem que eu invisto, né, mano? A live melhorou bastante de um tempo pra cá e... De um tempo pra cá, melhorou ainda mais! Foi tipo um salto, né, mano? Emanuel Leite entrou na Starfest com 100 estrelas. Mereces linda beijinhos, amiga! E aí, papai! Obrigada, Emanuel! Manda um grande beijo pra Aninha! Obrigada! Ô, Rafael, vou aceitar essa proposta! Brincadeira, brincadeira! Sabe o que fez entrega na minha cidade hoje? Olá, Lanzinho, o rei da constelação! Olha o relógio querendo voar! Dá pra comprar coisa... Olha o que é isso aí! Não, a PayPal descomendo! Olá, Lanzinho, boa noite! Como é que você está, Leonardo? Felipe e a Silva tomou o trono com 216 estrelas. Felipe e a Silva estão na Starfest com 216 estrelas. Só tem que fez uma entrega aqui na cidade HJKKKK. Eu fui conhecer esse tal de Limeira que o Felipe fala tanto, né? Obrigado, Gostei, Mastá! Seis é o... Aê! Atingiu aí os duas mil, cara! Obrigado, galera! Atingiu a nossa meta! Muito obrigada pelas estrelas! Que vocês recebam tudo em dobro, triplo, ó! Receba tudo de volta! Muito obrigada mesmo! Obrigada, Lanzinho! Briga de iene e dólar em real! Não, mas o Alan vai levando a coroa! Obrigado, Gostei, Mastá! Eu sou o Eurushikurigatma! Ou, quer dizer, não, para o Alanzinho é muito obrigada! Tá bonito na foto, hein, chefe! Porra! Passando pelo aviso... Ah, o Rony... Não, não precisa avisar não, cara! Não precisa avisar não! Teletubbies! Ah, como assim, cara? Esse negócio de teletubbies aí! E aí, Rony Diego! Obrigada, Kaleu! Gente, muito obrigada, sério! É o 113 esse aqui! Obrigado, Gostei, Mastá! Muito obrigada pelas estrelas, Diego! Mudou a carga, sim! Agora eu tô carregando preda! E aí, Felipe? Obrigada, Diego! Obrigada, Alan! Muito obrigada, gente! Todos vocês pela ajuda! Que vocês recebam tudo em dobro! E eu prometo que eu vou investir mais ainda no trabalho! E muito obrigada por ajudarem a evoluir aí a página, as coisas! Muito obrigada mesmo! Pô, Pix aí, fazendo favor! Ô, maravão! Me derruba, pai! É assim que eu gosto! Eu quero dizer, opa! Vou banhar! Vai não, Brody! Ainda não ardeu, não! Ô, quer dizer... 500 dias já, Felipe! Vem pra nós, Levi! Eu preciso do seu amor! Você não encheria, velho! Como assim, não encheria? Não encheria? Como assim? Não entendi! Não entendi! Tem que deixar colado... Desculpa! Desculpa! Se Adol fosse material de construção, seria azulejo! Vai, Adol, Felipe! Ô, Daner! Bora, Felipe Rosa! Eu sou de Morama, no Paraná! I need your love! Vem, Daniela! Marcelo Games! O famoso muralhão! Ô, quer dizer... Desculpa, Marcelo! Tá falando de outro Marcelo aqui, ó! Felipe, muito obrigado, viu, pelas estrelas! Foi um prazer conhecer aí! Nossa, mano! O chiclete grudou na minha boca! Foi um prazer conhecer a Limeira, viu, Felipe? Vou voltar nunca mais! Tô brincando! Tô brincando! Tô brincando! O que que é isso que você falou? Não enche o quê? Se tiver melhor amanhã, eu vou pra roça! Ah, amiga, você vai passar o fim de semana lá, Júlia? Olha, eu me envolvendo na conversa! Como é que você tá, Júlia? Boa noite! Foi ele que falou isso? Távamos falando de outro Marcelo, que eu parei de jogar COD! É, né? Era tu não, era outra pessoa aí! Bom, Jimerinho, tô chegando! É, o Marcelo! Tirou da toalha da mesa? Não! Oh, meu Deus! Ah, isso aqui não é toalha de mesa, não, mas nem tem cara de toalha de mesa isso aqui! Uma blusa comum! Peguei da minha amiga Nariely, já tem... Doze anos! Não, eu tô brincando! Mas tem um... Nossa, cara, quanto tempo que eu trabalhei na 4boys! Não, não tem tempo essa blusinha aqui, moço! Não! Teve uma atualização no COD hoje, hein? Vai jogar com nós amanhã, Diego! Hey, hey! Tá com sorte no amor aí, hey, hey! Ô, Jimerinho, é pra cá! Ih, que travação da bexiga! Ô, gente! Tô brincando! Muito obrigada, seus estrelas, que vocês já me deram aí! Já comprou o processador? Agora falta só a placa de vídeo, que o Rafael falou que vai me dar a D! E ele vai me dar o I9 também, que ele já avisou! Então tamo aí, tamo safe! Muito obrigada, Leonardo, pelo Pix, viu? Bonito! E aí, Teus? Viu, Vânio? Angola? Bem-vindo! Cadê o Leonardo? Leonardo! Vem aqui, ô, Teletubbies! Vem aqui, ô, Teletubbies! Joana! Vem! Que retão! Hoje é quinta, não! Obrigada, Lanzinho! Trabalhando no Iaquim... Ah, não vai dar pra você jogar, então! Salve, rapaziada! Salve, rapaze! O rei da constelação! Obrigada, Lanzinho lindão! Gigi, amiga! Obrigada pelo piquizão! Oh, my God! A minha amiga é fazendeira? A minha amiga é fazendeira! Respeita a minha amiga! Oi, Igor! Boa noite na Hilton! Peraí, deixa eu ver o que a Julia falou, que eu tô perdendo os comentários! Tô ficando, amiga, que tá frio aí! Tô ficando quase 100%! Você usa aquelas bombinhas também, ô, Julia? Eu nem falei pra trabalhar isso nada! Oi, Dani! Eu fui até na amiga! Eu vou responder pelo Diego, porque ele é muito educado e tem paciência! Se eles estão trabalhando amanhã, o que significa? E na hora do almoço ele vai jogar? Agora eles vão melhorar as classes no modo BR, hein? Ah, mas a gente joga mais o outro modo, né? O multi... Multi... Jogador? Marcelo sabia! Foi você, Marcelo? Foi você, Marcelo? Sério? Gente, muito obrigada por me ajudar, cara! Obrigada, obrigada, Lanzinho! Ô, Diego! Na hora do intervalo não dá, não! É, da... Sai daí, meu amigo! Vem, Leonardo! Seu lindão! Levanta, Gi! Ele é o rei do Pix, não! Muito obrigada! Tô mal, hein? É o modo coisa? Obrigada pelo Pix! Manda lá, Marcelo! E aí, Felipe! Obrigada, Mário! De verdade, Gilvan? Eu já vi esses... Esse aqui, o Marama, tem um que fica sempre no posto, que é perto de casa aqui. Daí o cara fica sempre estacionado ali. O dele é igualzinho esse aqui, só que é... Esse detalhe ali, ó, é vermelho. E tem um outro também vermelho, com detalhe vermelho e roxo. Eu acho que duplicou, velho! Não! Duplicou! Vamos ver se o do Leonardo aparecer de novo duplicou. Trolei! Sabia, não? Desculpe! Não, não era! Ah, acho que eu tirei o trolei, velho! Será que duplicou, mano? Passou de dois reais! Duplicou? Será que duplicou? Vamos ver, vamos descobrir se o do Leonardo apareceu do Leonardo, daí duplicou, vamos ver. Oh, obrigada, João! Muito obrigada, meu querido! Aqui não apareceu, acho que você mandou no e-mail então, né? Mas acho que aparece aqui no celular. Ah, João, você tá me zoando. Olha aqui! Duplicou! Tenho certeza que não duplicou! Ai, duplicou, velho! Não, peraí! Não! Não! Eu não sei que dia que é hoje. Hoje é quarta-feira, né, galera? Quarta-feira braba, né, galera? O Panterão! Tá perdido, bicho! Levanta, Léo! O Pantero quer sentar... Dia 22, não. Não tem nada de 22, não. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Leonardo, hoje é quarta-feira, Léo. Tô vindo pela primeira vez, né? Quarta-feira braba, né, mano? Quarta-feira braba. Oh, TJ, ganhamos? Ganhamos? Não. Gente, muito obrigada pelos pics. Nossa, mano. Não, Pantero! Dia 22, não tem nada, não. O que? Obrigada, Mário. Meu Deus! Muito obrigada, gente, pela ajuda. Obrigada, obrigada. Hoje é quarta, é quarta. Não é quinta-feira, não, hoje. Ganhou, por confio. Já acabou o jogo, já? É quarenta e cinco? Quanto tempo que é? Quarenta e cinco? Você tá bem? Eu tô... Não, que nada pra você, não, velho. Mano, pei. Tchau. Me prepara, hein? Ah, não, menino. Para com isso aí. Ainda não acabou, hein? Até mais uns minutos. Ah, cara, podia ganhar, né, velho? Podia fazer um só, cara. Não é nem tá pedindo muito. Ai, fude! Oh! Paga nós, ai, fude! Ah! Dubido! Ei! Ei, meu! Ei, meu! E aí, Adriana! Como é que você é tão? Eu, eu lá venho. O povo mandando coisa aqui. Não, não é quinta, não! Não, hoje é dia 15. Não, hoje eu vou comer, não! Ei, meu! Ei, ô, gente boa! Ô, gente boa! Não! Não, não é quinta, não! Mentira! Não, não é quinta, não é quinta, não! Cadê a Terezinha? Bloqueou sim. É o que você dirigiu? Terezinha? Então, Gilvão. Acho muito legal. O barulho dele é igual esse aqui mesmo? Ou é igual o que o Bonito fazia? Quando a chuva passar, quando o tempo abrir. Abra a janela e veja. Eu sou o sol. Eu sou o céu e o mar. Obrigada, Marcos. Eu sou o sol. Linda! Você, Juliana. Oxe, que mulher bonita é essa Juliana aí, hein? Tá dói ficar mais da hora Tá mais pra lua Pior que eu tô hoje Eu não dei uma caprichada na maquiagem, não Rafael, para de encher meu saco Pai do bem Joga muito, parabéns Ô, amiga, mentiu, hein, Juliana Serão te mentira Ah, eu vou ajudar, vai rir agora Mas é, viu Que vacilo, hein, meu Ele era novo Sai muito barulho A lua meio traiu A lua teve que sair do grupo Logo, logo ela volta de novo Olha o lance, sério mesmo Ô, finalmente, hein, Daniels Bebam água, hidratem-se, verdade Ah, Rafael, putinho no saco Tô rindo de eu dar parada aqui Lá em 2015 É, mentira Bagulho de 2015 Olha os caras me fechando, olha os caras me fechando Olha os caras me fechando Agora foi Agora não vem falar que é o bagulho de 2015, não Tu falou a mesma coisa, hein, rapaz Nem no sapato, nem no caminho Muito menos nos rins Não quero não, amiga Eu vou querer hoje não, obrigada Ô, moça Ei Ei, ei, meu Ei, meu Ô, velho Ei, velho Ei, velho Ei, ei, velho Vamos pros pênalti Nós vai ganhar, mano É isso Não tem outra coisa, não, Ederson É isso e pronto, acabou Mano, 500 quilômetros, velho Que lugar longe Meu nome é longe de tudo, né, velho Ô, desculpa aí, Felipe Pra cá Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar Fechado que eu dei no cara, meu Desculpa, moço Vamos pros pênalti, hein Ô, Glorce Quer dizer Agora vai, né Ah, agora nós ganho Boa noite, Ederson Aí não, mano Faz isso comigo, não Boa noite, Leonardo Martins É, eles estão tentando, né Primeiro é logo ali Pênalti no contra-ataque Aí São Paulo Converteu Cara, nós tinha que ganhar Essa aí, não Boa noite, Gui Como é que você tá? Ei, ei, meu Ah, pronto Não quer subir Oi, 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 oi Oh, meu Deus Não quer subir, Ederson Oi, Ivan Ai, nossa, não tá subindo Terezinha Eu sou do Paraná, Ederson Tô bem também, Gui Mano, como é que eu vou subir aqui? Bora, sobe Sobe aí Entendi Meu caminhão tá descendo Ai, minha panturrilha Olha lá, minha panturrilha Ai, meu Deus Pesado Você é todo dia aqui? Me explica aí o que você faz da vida Nossa Oi, Ivan, tudo bem? Não é todo dia aqui não Mas é, geralmente é a parte da tarde e noite aí, né Entre as 5 horas da noite até umas 10, mais ou menos Eu faço live Crio conteúdo, né Criação de conteúdo E você, Ivan O que você faz? Qual que é o seu... Seus hobbies Oi, Lúcia Amiga, me ajuda aqui, Lúcia Ai, tá pesado Não vai subir, mano Não entendi nada, Jai Foi na primeira Chimana reduzida aqui Vamos ver se vai Puxa, a vida não vai subir, mano Ai, me dá um lugar Vai pra um lado e pro outro Vê se vai Vamos ver Não tá subindo, cara Dá até o RL Oh, meu Deus Não tome Eu tô sem força Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandado Nada Bora, Levezinho Oh, meu Deus Motorista de caminhão basculante Ou seja, caçambeiro Por que você não coloca a caçamba aí no jogo? Rapaz, eu jurava que isso aqui era a caçamba, moça Eu jurava que isso aqui era a caçamba, hein Tô sabendo legal, então, hein Come feijão Macapá? Bem-vindo, Douglas Como é que eu saio dessa aqui, então, Ivan? Me ajuda aí, Ivan Santos Como é que eu saio dessa aqui agora? Ele fica desligando Corretor tá com padrão doll Oi, Emanuel Tudo bem? Eu vou sair daqui, manda um medo Vem me ajudar a empurrar, Kaleu Foi entomado com sucesso Nossa senhora Sete horas depois Oh, desculpa aí, brother É que demorou um pouco, né? Douglas falou pra jogar pro outro lado Vamos ver Ai, o que foi isso? Ai, o que foi isso? Ah, o que foi isso? Ah, o que foi isso? Obrigada, Pantero Se prepare, Pantero Tá chegando, hein Muito obrigada Banho rápido aí Reclamo que eu demoro Vai entender Pera, joga pro outro lado Ai, God Tá descendo mais Vou tentar Ai, não tá subindo Tô tentando subir, ó O giro dele Mas não tá indo Não tá subindo Esse caminho, ele não é Ele não tem potência pra pegar Esse aqui, não Eu peguei muito grande Muito pesado Quarenta e sete toneladas Que é isso? Você Você que bloqueia a gente Fica aí, agora Que é isso, Adriano? Meu Deus Esse aqui é lip tint O nome Se essa carga Tivesse discutido Com alguém Ela estaria coberta De razão Eu gosto de fazer assim, ó Aqui no meio Mais vermelhinho Nas ponta O dente vermelho E na E na E em volta Assim, mas Que trocou Que tocou Quando a Adriana Mandou estrelas Pior que eu não lembro É a mais É a mais Ai, eu não lembro Vou olhar depois Eu te falo Gui Oh, Samasama Que Cesar Rudy Samasama Terimakashi A Dál Só tem um defeito Ficar longe de mim Ô, Gleciane Ai, Felipão Nem dá pra me assistir Porque, né Eu tô fazendo live Também Porque, né Não Levezinho Oi, Michael Tá bom Vai lá, João O meu era vermelho Quase pro vinho Aí ficou bem aparente Eu já tenho vergonha Eu fiquei com você Vergonha ainda Só um pouquinho Cesar Terimakashi Little, little É little O que fala? Eu não falo Indonésia Só Little palavras Oh, sorry I don't see Samasama Terimakashi Obrigado, Kaleu Teu beijo Vai me te viciar Minha pegada Vai fazer você Gamar Eu patudo A Brody canta Qualquer música Eu tô assistindo Essa live Tá muito A little pony Próximo mês Próximo mês Vem aí, hein Aguarde Então Prepara Não sei O que O que é O que é Marcelo Você não me deixa Assim não, hein Você tá na minha vida Obrigada E aí, Gabriel Lira Sabe nem cantar Vou te banir Menina Malcriada Não vou colocar a música Que você gosta mais Também Vou pegar assim Agora A mãe entrega Um vídeo Que eu tirei Pra descansar E o módulo Da faculdade Tá bom Beleza Você vai ter Algum intervalo Entre os Os dias Da Da faculdade Ou não Tipo Uma folga Férias Moranguinho Kaleu Hoje eu comprei Quatro Quatro morangos Fui Quatro bandeiras De morango Comprei uma caixa Tava na promoção E aí, o Eldamila Salve Não sei Se prepara Marcelo Você para Eu tava aqui Pensando Imaginando Teu cheiro Prode quando Não toma banho Fica com cheiro De péssago Não foi a minha intenção É Tô toda desafinada Aí Ah, curte sua vida Quer dizer Desculpa Sem querer Desculpa Salve Fabio Tanto morango Pai Uma semana De recesso Que no caso Foi essa semana Semana que vem Começa outro módulo Ei 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 Vem E aí Fabio Junior Salve Menina Namoradeira Aí rapaz Só vive namorando A vida inteira Pai Cuida da sua Você já tá me estressando Meu vejo Vai te viciar Ah, eu não sei cantar Também Não vou falar mais Já perdeu a graça Já Ei Ei meu Ô Fusquinha Ei Fusquinha Sabia que você ia falar isso Tava esperando já Parece que você pensa Nas coisas bem certinho Pra me irritar Aí não é possível Olá Luiz Eu estou muito bem E tu Como estás Saluditos Ô, você tem café aí Marcos Ei Ei Marcos Tô acredito bem Oi Ronaldo Boa noite Tudo bem Como você está Toda vez que eu sou Você falava Essa risadinha Fica na minha cabeça Oi de mar Dormindo sonhando Quando eu não vejo tua live Aqui vontade de jogar o celular Mas eu lembro que eu só Entendeu? Não dá pra comprar o iPhone não Me dá um iPhone 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 Ei 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 iPhone Desculpa Vem à Indonésia Sim Buda Itupin Você gosta disso? Buda Itupin Meu amigo Buda Itupin Falei na moradeira Gabi apareceu? Não Canta aquela dona aranha Subiu na parede Ah não Como assim O que quer dizer isso? Ei iPhone Tem iPhone Com carregador iPhone Sai pra lá Oh Brody Oh Brody Me dá um iPhone Brody Brody iPhone Ei Brody iPhone 5 minutos de acréscimo Ixi Tide Vai dar ruim pra nós Yeah No problem Ah You Conhece Como é que fala Conhece Inglês Ixi Giovana Que que dá Onde que você tirou Isso aí Amiga Eu tocava na flauta Essa música Vai a queda Foi ao chão Ih Rapaz Fumaça e ovo Ei Fusquinha Nem eu tenho iPhone Imagina aí Oh Me dá um iPhone Kendra Brinca Gostou Levezinho Eu tenho que vir com as brusinhas Que o Levy me deu Levy Levy Tá fumaciano Ed News Ei Ed News Ei Ei Você tem aí O The News Ei The News Essa música Não era do Terulipo Teresinho Não Não era não Na porta Foi ao chão O primeiro Foi aquele Que a Giovana Pediu a mão Não O muro é só com o Marcelo Kendra É Te liga Florentina Florentina Boa noite Nilson Eu não lembro qual que é Meu querido Eu comprei hoje Eu nem lembro qual que é Eu fiquei tão estressada Tentando arrumar ele Você nem acredita Ai vou te falar Eu passei um estresse Esse Esse dia Eu passei um estresse Hoje com esse jogo Ele ficava fechando Quem me tem na Steam Hoje Queria até me silenciar Acho que Um monte de gente Que me tem na Steam E me bloqueou Porque ó Você me bloqueou Falou nisso Porque nunca mais Viu isso online A Giovana Pediu a mão Arroba Alô Maninho Como é que foi o negócio aí Maninho Aê Bala no bank Paga nós Falando isso Passei uma vergonha Hoje que eu não tinha dinheiro No débito Eu tive que falar Moza Faz três no crédito Ela falou o que? Três Três no crédito Crédito Três vezes Minha amiga é Minha amiga é Mas a gente é A gente é Mas a gente é amiga Que isso aí Ali Não sei o que ele falou Não Tentei no coral Da quarta série Nossa amiga Do nada Do nada Funk do Mario World Por falar aí no bank Minha fatura Tá quase fechando É a minha Acho que fecha dia 17 Também Tenho certeza Faz tempo Faz Alô Ei Tiago Tiago Anúncio Anúncio Fusca Ué Tá saindo Dia 18 Minha mãe já tá On e roteando Rapaz Ah Minha mãe Olha a mãe do avô Não espera liberar a fatura Rapaz Dia 18 Minha tá On e roteando Mas graças a Deus O dinheiro tá Reservado É Ainda bem Porque mano Não te falava Oi Ivone Bem vinda Amiga Como é que você tá Quando fizeram um filme Mulher Maravilha Se inspiraram em você Idade da sua mãe Pois é Ele é vizinho Acabou Vai pros pênaltis Peraí Mas é Não Já não tinha ido Pros pênaltis A decisão Dos pênaltis Ah tá Tá indo pro pênalti Então Meu Deus Não aumenta Brody Também não vou pagar Mais não Alô Serasa Brincadeira Brincadeira Brincando Serasa Por favor Tava com 130 Guardada aí Pra viajar E Ele Reveita Se não é O Michael Anjos O anjo Da constelação Levanta Duvidos Lá vem o Michael Meu patrão Duvido Como é que você tá Michael Bem vindo de volta Dizem que existem Sete maravilhas no mundo A Flávia com certeza É a primeira Eu sabia não Ai meu Deus Obrigada Levi Cheguei Cheguei 2008 faz tempo Amiga eu não tô sabendo Miseric Eu disse que ia pros pênaltis Rapaz Sem aposta Hoje tem pastel Hoje tem pastel Felipão ganhou A poça Vai pro pé quente Da bichinha Música ruim Tem que trocar Essas músicas Aqui Oh my god Ó A unha profissa Vai vendo Ó Tudo calculado Pelo menos aí Faz o pé É sério 130 reais 50 foi pro copo O resto Pra fatura Tá difícil Rapaz A vida de adulto Tá difícil Moço Uptime 3 horas Pastelzão Endnews Garantiu Felipão garantiu Pastel Finalmente Dia de glória Dia de glória 50 no Stanley Rapaz Mas ele te falou Já isso aí Larga pra não ser som Não é brincadeira É nóis Marcos Último minuto Muito obrigada Todo mundo que participou Quem puder apertar Bastante o coração aí Pra gente atingir os 800 likes Galera Já ajuda Já ajuda Verdade Já garantiu Você viu Patero Garantiu Pastelzão Aí o Felipão Ganhou Aí a aposta Que ele fez Não sei com quem É só pra te irritar Só Ó Tenilson Certeza Ele deve estar assistindo Agora o jogo E o Diogo Então Meu Deus do céu O jogo deve estar assim Na príncipe de sofá Certeza João Certeza Óbvio que não é original Óbvio que não é original né Mas é Eu deixo Coração Fica do rim Pois é Mas vai dar certo Agora vou conseguir administrar Meu tempo aí As edições vão vir Braba aí Pra fechar o dar Que sim Aí sim Quando você vai pro parecido Ou você não sabe ainda Foi o copo ou a caneca Ele comprou o copo mesmo Pegou lá na Shopee Ele põe um pé quente mano Ele e o Renato né Eles tem uma sorte moço Acertou É mesmo Amanhã já estamos Amanhã já é 6 Tem galera Passou rápido a semana Amanhã eu vou tentar Eu vou tentar não Amanhã eu vou vir mais cedo Galera Porque olha Tem que terminar a live Antes das 10 né Pra poder fazer Jogar COD aí É Como assim Paredão Como assim Marcelão 12 de agosto Entendi Bom gente É isso então Muito obrigada Pela presença de vocês Obrigada Michael Pelas estrelas Obrigada Todo mundo que ajudou Com as estrelinhas Obrigada pelos pics Muito obrigada também Pessoal que renovou a assinatura Nossa cara Vocês são incríveis mano Obrigada mesmo De coração Eu vou dar o meu melhor Pra poder fazer Melhorar as coisas aqui na live E enfim né Pra melhorar as coisas na live Melhorar A qualidade também né Gráfica Melhorar também o conteúdo em si né Obrigada Levezinho Levezinho sempre me dando presente também Muito obrigada gente E falaram que vai chegar mais presente pra mim Eu gosto de presente Vou sexta noite Passo sábado lá E domingo eu já chego Ah tá Tão difícil entender o coração Tantas vezes Eu tentei Oh acho que é isso aí Juma Acredito numa história de amor Já vem com Pokémon Qualidade gráfica É sua presença Tem que melhorar Isso aí tem que melhorar Tem que melhorar Levezinho Perder direto né Nem é Até então Vou no dia 12 de agosto É Tipo assim Tá perto já né Bonilda Tá perto Porque Cara Se você ver Eu já estamos na metade do ano Cara Tá acabando o ano já Boa noite Marcos Obrigada por ficar na live até agora Muito obrigada a todos vocês Essa música tem 20 anos Não amiga Eu não lembro não Não tô lembrando Tchau Já deu o horário Vai te manda Ah rapaz Olha O Manuel tá falando comigo A tua exceção Antes da hora hein galera Olha o Marcelo já dando um sermão Na Kendra Isso foi pra tu brother Faz tempo hein amiga Nossa Gi Gente eu não Olha Eu já tô com quase 30 anos galera Dia 22 eu vou fazer 30 anos Como pode 50 O monstro do lago Ness Graças a Deus Só mais algumas semanas Tá passando muito rápido né galera Os dias né Ô Brody Obrigada 2 e 30 30 centavos foi só do Brody Obrigada Sênior 19 anos 19 aninhos Ai faz tempo Gratidão Essa é a palavra de hoje mais uma vez Muito obrigada gente Gratidão Obrigada por ficarem aqui na live Por participarem Tá bom De novo né Brody Não tem como né Todo dia atualiza esse negócio Beijo Beijo Tiego Vou lá descansar Muito obrigada pela presença de vocês Não esqueçam de seguir também nas outras redes sociais Tá bom E é isso Obrigada de coração Mais Por mais uma live aí Tá que vocês durmam bem Tenham uma noite abençoada aí Um bozo no nosso Para quem ficou até o final Obrigada os Modera pela moderação Obrigada a todo mundo que apoia Né Seja com estrelas Com pics Com Né Assinatura Né Enfim Muito obrigada De coração mesmo E muito obrigada Que nós atingimos aí Os 800 reações 365 compartilhamentos Tchau Tchau Ave Maria Agradece Tá bom Já tá bom É Por nada Obrigada Ovinhudo O espidão Brincadeira Brincadeira Beijo Pantero E de onde vai Peroico Leva la corona Muitas gracias Meu coração Vamos Leva coromos Leva eu Beijos Beijo Sérgio Mó burocracia Foi embora Volume 2 Também não vou mais Não vou ficar quieto mesmo Tchau Amo vocês galera Beijo Fiquem com Deus Tchau